Falar com você que hoje é dia de São Pedro, né? E tem programação religiosa aqui na capital. A gente vai ao vivo agora com o João Tiago pra saber os detalhes desse dia de hoje. Diga, João! Olha, Anny, hoje é um dia especial pra Igreja Católica, dia de dois santos muito importantes, São Pedro e São Paulo, patronos da Igreja. E a gente tá aqui com o Padre Luiz Júnior, que é o paroco da Igreja de São Pedro Pescador, que fica aqui em Manaíra. Padre, um dia especial, vai haver uma celebração nesse dia especial de São Pedro, São Paulo? Bom dia aos que nos acompanham, bom dia a todos. Hoje é dia de São Pedro e São Paulo, como você falou, considerados colunas da Igreja. E nós aqui temos por padroeiro São Pedro, São Pedro Pescador. Inclusive, estamos celebrando os 20 anos da criação da nossa paróquia, esse é ano jubilar. Teremos a missa agora, daqui a pouco, às 8 horas, a primeira missa, que será transmitida também pelo nosso canal do YouTube. E eu convido aos que estão em casa a nos acompanharem, né? Para que a gente possa celebrar juntos, mesmo na sua casa, na sua igreja doméstica, mas não deixa de ser também uma maneira de estarmos unidos em oração. E às 17 horas, teremos a missa de encerramento, também transmitida pelo canal do YouTube, que será presidida por Dom Delson. Então, nós estamos neste tempo de excepcionalidade, por conta da pandemia. Temos um limite de participação das pessoas presencialmente aqui na igreja, mas convoco aos paroquianos que, de casa, pelo nosso canal, como eu já falei, pelo nosso canal do YouTube, participem deste nosso encerramento de festa. Muito obrigado, padre, pelas informações. A igreja fica aqui no bairro de Manaíra. Então, você que é um católico e você quer acompanhar em casa, você tem o canal do Instagram, no YouTube, e você tem também aqui a igreja. Mas aqui é mais controlado, né, padre? São menos pessoas, justamente por causa da pandemia que a gente, infelizmente, está enfrentando. A Ania, com você. Obrigada, João. Mande um abraço aí para padre Luiz.